Olá pessoal, tudo bem? Na aula de pintura em tecido de hoje, vamos pintar esse ursinho É risco exclusivo para essa aula, vamos lá então Estou iniciando a pintura com o 456 número 12 e o azul BB Eu vou começar a determinar aqui o fundo Para quem conhece, para quem já assiste as minhas aulas Já está habituado a saber que na maioria das vezes Eu começo a trabalhar pelo fundo E utilizo uma cor bem clarinha Para iniciar aqui o trabalho do fundo Passo tinta, azul BB e esfumaço Então pessoal, estou contornando todo o fundo na parte de cima Com o azul BB e vou esfumando Um detalhe muito importante que é bom que eu venha ressaltar Para vocês entenderem legal O cabelinho do urso aqui Ele tem uma pelagem bem para cima Então muita gente se sente insegura de fazer esse cabelinho Quando a gente trabalha aqui o fundo Automaticamente a gente já está adiantando aqui O que vai ser o cabelinho do urso Então é uma dica importante É você não ficar inseguro nessa parte aqui da pelagem Porque o fundo ele já dá uma base Para a gente trabalhar a pelagem depois Vamos continuar trabalhando com o azul BB Trabalhando contornando e esfumando Para ficar uma pintura bem matizada Bem trabalhada Vamos lá então Eu trabalho com o azul BB também contornando aqui A borboleta que está no alto Isso vai me adiantar a pintura dessa borboleta Já que é um detalhe Um pouco menor não é na pintura E você nota que não preciso trabalhar aqui Onde vai ser aqui as anteninhas da borboleta não Vou fazer só a base aqui Para que eu possa estar trabalhando a borboleta depois Ainda com o mesmo pincel e a tinta verde pistache Eu já começo a trabalhar a parte de baixo No fundo Criando assim a vegetação Aqui abaixo do ursinho Eu aplico o verde pistache E vou esfumando Para que a pintura fique bem harmoniosa É interessante fazer um contorno bem definido Abaixo aqui do ursinho E a medida em que a gente faz esse contorno A gente traz essa tinta esfumando Com movimentos circulares Buscando aqui Um movimento na horizontal Buscando as extremidades aqui do Do chão Fazendo uma superfície De vegetação aqui por cima Eu vou aplicar uma poeirinha de diluente Isso me facilita Espalhar melhor aqui a tinta Com o 454 número 10 E a tinta vinho Eu vou obter Aqui a sombra Abaixo Do ursinho Tá bom gente? Eu aplico o vinho A cor vinho E esfumaça Vou buscar quase que os mesmos movimentos Que eu fiz quando apliquei o verde pistache Ainda com o 454 número 10 E o amarelo ouro Eu já começo a determinar Aqui as áreas de sombra Área de sombra onde? Abaixo da camisa Tá vendo? Ela tem que fazer uma sombra aqui Aqui a perna tá por cima Da barriga do ursinho Então a gente Trabalha também uma sombra aqui A perna da frente Vai fazer uma sombra aqui Na parte da perna de trás Você vê que eu estou só aplicando a tinta E já vou dar uma esticada nessa tinta Esse pé aqui atrás Ele tem que ganhar uma sombra E entre os dedos também A parte aqui de baixo da perna Então aplicada a tinta Eu limpo o pincel Esfumaça Então nós vamos buscando Trabalhar todas as áreas de sombra Com Com o amarelo ouro Todas as áreas sombreadas Eu vou trabalhar com o amarelo ouro Dá pra ver um pouquinho aqui a parte Do corpo do ursinho Eu vou Sombrear Essa área Vou sombrear aqui A parte de dentro aqui da gola da roupa O braço E aí nós vamos trabalhando as sombras Fica bem mais fácil da gente Visualizar o trabalho como um todo Essa orelha aqui da frente Ela vai fazer uma sombra Nessa orelha aqui de trás Vou contornar aqui a parte de baixo da boca Tá vendo? E vou criar uma sombrazinha aqui Já começo a trabalhar a pelagem aqui em cima Onde eu parei com o amarelo bebê Com o amarelo ouro, perdão Eu começo a trabalhar com o amarelo bebê agora E o chumaça O amarelo ouro vai ser ali a sombra O amarelo bebê vai ser a base Sempre colocando a tinta e esfumando bem, tá gente? Então eu vou trabalhando todo o corpo do urso com o amarelo bebê E você pode notar que as áreas onde eu apliquei o amarelo ouro Ele me daria toda a base De sustentação para que eu não venha me perder No processo aqui da pintura Posso aplicar sem medo Posso aplicar sem medo o amarelo bebê Por ser uma cor bem mais clara Do que o amarelo ouro, não é? Tonalidade bem mais clara Então eu dou início aqui a pintar a carinha do urso Ainda com o amarelo bebê Você pode prestar atenção e reparar, não é? Que eu trabalhei só com o amarelo ouro e o amarelo bebê Todo o corpo não é do urso Eu tenho que ter cuidado e não passar essa tinta aqui no olho, tá bom? Digo no olho porque só dá pra ver um olho dele aqui, não é? Então a gente vai trabalhando com o amarelo bebê Aplicando a tinta e preenchendo toda a parte do corpo do urso Com exceção dos olhos, não é? Ou do olho e do focinho Eu volto a trabalhar com o amarelo ouro E agora eu vou reforçar aqui as áreas de sombra, não é? Todos os locais onde eu trabalhei com o amarelo ouro Eu volto a trabalhar com ele Reforço assim o amarelo ouro Reforçando a sombra, não é? Vou aplicar a rosa bebê aqui na parte interna da orelha do urso Vou aplicar a rosa bebê e vou esfumar, tá vendo? Eu vou aplicar a rosa pink, mas só contornando aqui A parte riscada aqui da orelha Aqui dentro da orelha, não é? A rosa pink Eu vou criar uma sombra aqui Eu vou buscar as áreas de sombra aqui na camiseta Com o azul celeste Coloco a tinta e a esfumaça Então pessoal, vou esfumando essa tinta, tá vendo? Nós temos aqui um detalhe bem pequeno na camisa, não é? Então muita gente nessa hora fica Com medo de trabalhar esse detalhe Nós vamos pegar a cor de sombra E com o 454 nº6, que é um pincel pequeno Nós vamos contornar Vamos contornar aqui esse detalhe aqui na roupa Dur sim E aí já vai ficar meio caminho andado Para a gente trabalhar o detalhe depois Porque ele já está contornado, não é? Vai notar que a parte de dentro aqui Tem uma abertura Eu vou preencher também Assim que eu acabo de contornar Eu dou uma esfumada, tá vendo? Para não ficar muito linear E assim deixar muito forçado aqui Vai ficar artificial demais Então vamos dar uma desfocada aqui Com isso a gente tem a naturalidade e leveza na pintura Vou trabalhar com o clareador incolor A parte que ficaram As partes que ficaram sem tinta aqui na camisa Na camiseta, não é? Vou aplicar e vou esfumar o clareador incolor Não se assuste se Esse azul ele Ele umedecer e correr para aqui para cima Das áreas sem tinta Esse é mesmo A razão de eu estar passando aqui o clareador incolor Eu quero tons mais claros desse azul Aqui no restante da camisa Sendo que a gola A manga E a parte aqui de baixo Nós vamos aplicar o branco Com o 454, o número 10 e o branco Eu começo a trabalhar aqui os detalhes da camiseta Com o branco, tá gente? Vou aplicar o branco também aqui Na parte onde ficou praticamente sem tinta Eu apliquei o clareador incolor Agora eu trabalho com o branco Eu volto a trabalhar com o azul celeste Vou reforçar as áreas Vou reforçar as áreas onde eu trabalhei com ele E vou esfumar Levando assim essa tinta para as áreas mais claras E aí E aí Com o 454, o número 6 e o branco Eu vou Eu vou só colocando a tinta Tá vendo? Só colocando aqui É Realçando aqui O detalhe aqui na Na roupa aqui do ursinho Eu vou aproveitar o 454, o número 6 E com o azul celeste Eu vou pintar aqui o olho, tá? Eu posso preencher toda A área aqui do olho Tá vendo? Preencho também Todo o espaço aqui do focinho Todo o espaço aqui do focinho Também preencho Com o mesmo pincel e E o azul celeste Com o branco Eu dou uma queimada aqui na frente Quebrando um pouco a tonalidade da cor E aqui em cima do nariz Posso queimar bem aqui em cima E aqui na frente, tá? Eu vou usar O 454, o número 6 E o marrom E vou começar a realçar As cores da sombra, tá? Ou seja, aquelas sombras mais intensas Então eu vou trabalhar com o marrom Posso trabalhar aqui embaixo dos cabelinhos Já ganhando aqui o efeito deles Aonde ficam as sombras mais intensas? Naquelas partes mais fechadinhas Por exemplo, aqui na roupa Ela faz uma sombra aqui no corpinho do Do urso E eu aplico o marrom e esfumaça O braço faz uma sombra aqui Vai ser sempre ali nos mesmos locais Onde você trabalhou com o amarelo ou ouro Inicialmente São nessas áreas que nós vamos buscar Aquelas partes mais sombreadas E vamos trabalhar agora com o marrom Essa é a hora em que você deve trabalhar Com cuidado E observando bem Vamos lá Nós vamos buscando as áreas mais sombreadas Com sombra mais forte Vamos trabalhando com o marrom É pouquinha tinta, dosando bem a tinta É certo que aqui embaixo Embaixo da camiseta tem que ter uma sombra Nós vamos aplicando essa tinta e vamos esfumando Suavizando assim a sombra Com o 454, o número 6 e o marfim Nós vamos iluminar as áreas onde a luz está mais forte E com isso nós também conseguimos apagar as marcas de lápis Que estejam ainda aparecendo Vamos aplicando o marfim Iluminando aqui esse volume E apagando as marcas do lápis E aí E aí E aí Então nós vamos trabalhando com o marfim Ganhando o contorno mais perfeito Na iluminação, está vendo? Nas áreas iluminadas Aplicando o marfim e esfumando Vai fazer aparecer melhor o dedo do ursinho aqui Quando eu coloco o marfim aqui na frente Essa iluminação, ela tem que ficar em oposição A sombra que está ali Faz um contorno mais perfeito que você puder É para o detalhe da pintura aparecer, tá bom? E aí 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 Então vamos continuar trabalhando com o marfim iluminando o urso, as áreas mais iluminadas nós trabalhamos então com o marfim e os detalhes começam a aparecer melhor não é? 1 4 5 4 número 6 e o rosa pink eu trabalho essa asa aqui de trás parte da asa lá de trás trabalho o corpo aqui da borboleta o corpo e e essa parte aqui da asa que também está por trás vou dar uma realçada aqui na sombra aqui por dentro da orelha aplico rosa BB nessas partes que ficaram sem tinta eu aplico rosa BB preenchendo assim toda a área onde está aqui a borboleta com o cantinho do pincel e o marfim eu faço uns efeitos aqui em cima do rabo do rabinho do urso com o 4 5 4 número 6 e o marrom vou marcar aqui a sobrancelha vou marcar aqui o contorno aqui do olho posso reforçar as áreas com o marrom onde forem necessárias eu vou então escurecendo aqui o focinho e a parte mais escura aqui do olho e uma poeirinha de preto uma poeirinha de preto para realçar essas partes mais escuras tá bom vou usar o branco e vou iluminar aqui em cima limpo e esfumar vou criar com o branco uma iluminação aqui nessa parte mais clara da asa da borboleta a parte de cima ela tem que ser um pouco mais iluminada aplico o branco e esfumo com o preto e o filete eu vou trabalhar agora aqui as anteninhas da borboleta não tem pressa não tem pressa não pode ter pressa em correr o pincel tem que descer ele devagar que é para a tinta ela ir deslizando tá vendo e sendo assim depositada ali no tecido então Vou trabalhar aqui Atrás do olho E já vou fazer também os cílios aqui Criando assim mais Mais graciosidade aqui no olhar do ursinho Reforço aqui a sobrancelha E parte aqui da boca Com o 454 número 6 E o Verde pistache Eu começo a criar aqui uma vegetação Aqui onde O ursinho está pisando, está vendo? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado Eu pego a tinta de cor vinho E escureço aqui a parte de baixo da vegetação Terminamos então pessoal A pintura em tecido Esse é um tema excelente Para se pintar em fralda E a pintura está mesmo No mesmo Uma tonalidade boa Para se pintar em fralda Abraços pessoal E até uma próxima aula E aí E aí Obrigado.